Vou lá, tá? Ah, tá bom. Mano, e aí, cara? Como é que é estar aí na internet há tanto tempo, fazendo isso aí que você faz? Uma pergunta melhor, mano. Na verdade, quando você começou... Tipo assim, quando que foi que... Por exemplo, vamos supor que... Tipo, assim, vamos fingir que... Num cenário imaginário, assim, daquele jeitão, vamos supor que talvez isso aconteceria...